Música Composta por oito concelhos, a região da Bairrada tem muito para oferecer a quem a visita. Por ser a zona próxima ao litoral, o seu clima é suave e tipicamente atlântico, banhando de sol as inúmeras praias que ostentam a bandeira azul. Música Situada entre o Vouga e o Mondego, numa zona de pequenas colinas a oeste do Ossaco e Caramulo, o nome Bairrada deriva da natureza dos seus solos, os barros, de origem calcária, vermelhos úmidos e argilosos. A história de uma terra com tantas histórias para contar, encerra memórias das conquistas dos cristãos aos árabes, passando pela defesa da independência durante as invasões napoleónicas. Só em 1979, a Geografia Benébola da Bairrada conseguiu o Estatuto de Região de Marcada, contribuindo para a história do vinho em Portugal. Música Os vinhos espumantes são indissociáveis desta região. Desde 1890, que aqui se produzem espumantes através do método clássico, resultando em vinhos de iludadíssima qualidade, reconhecida internacionalmente. Música Sendo uma das sete maravilhas gastronómicas, o Leitão Assado da Bairrada é uma iguaria que atrai muitos visitantes à região, merecendo-lhe o título de Rei à Mesa. Música Naturalmente, que a crescente notoriedade da região, aliada às melhorias das infraestruturas de base e a sua centralidade geográfica, vem projetando uma melhor qualidade de vida e bem-estar aos jovens e famílias que escolhem cá viver. Música Bela e agreste como ela só, a Bairrada, detém ainda muitos segredos que só revela a quem os queira descobrir. Música Música Música